Na matéria de hoje, aconteceu o seguinte, os dois caras acusados de vários roubos da Zona Norte foram presos pelos policiais militares também. Policiais militares da P2 também com apoio da Rotam prenderam esses dois jovens. Eder Matheus Jacinto de Sousa há 20 anos e Wellington Rafael da Silva de 21, acusados de vários assaltos. Vocês estavam praticando assaltos aqui, principalmente em pós-combustíveis, né? É isso? Agora a casa caiu, né? E você, filho? Tem passagem pela polícia? Não. É a primeira passagem? Mas já tem cometido vários assaltos aí, né? Vocês já foram reconhecidos, né, filho? Foi feito um assalto só, então? Mas que tem imagem de tudo que vocês assaltaram vários postos aqui na Zona Norte? E agora? A central repassou a ocorrência do roubo no posto, né? E graças a um policial de folga que estava com um HT na frequência, copiou, escutou a ocorrência e visualizou o veículo que foi usado pelos marginais. Graças a esse policial as equipes conseguiram fazer a abordagem do veículo, pegar o condutor do veículo e através dele foi conseguido chegar nos demais participantes da ocorrência do roubo. Agora os dois são acusados de vários assaltos, principalmente de postos aqui na região? Por enquanto são dois postos, né? Aí podendo ter mais, por isso a importância da divulgação da imagem, né, dos dois marginais aí na imprensa, pode facilitar esse reconhecimento. Aí temos um 81 e o 190 que está aberto para coletar e receber as informações caso hajam mais roubos. São esses dois rapazes aí, ó, o Éder Matheus Jacinto de Souza e também o Wellington Rafael da Silva. Os dois que foram acusados de vários roubos, principalmente a postos. Mas a polícia acredita que eles não estão envolvidos só nesse tipo de assalto, não. Que eles respondem por outros crimes também. Se você os reconhece em 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar, para que as vítimas compareçam ao KINDP, porque o delegado Mozart e o Rocha Gonçalves possam fazer todo um procedimento e de repente até representar pela prisão desses caras na sequência, assim que eles deixaram da cadeia. Porque ou nem sair da cadeia, né, os caras respondem por esse crime de roubo que aconteceu agora. O dinheiro é recuperado, a arma também. Se outras vítimas aparecerem, o delegado Mozart vai lá e representa pela prisão deles. Antes deles saírem da cadeia, já sai outro mandado de prisão. É mais tempo que esses caras vão ficar atrás das grades. É o que todo mundo quer, né, porque são pessoas perigosas.